É, Rô, eu gosto, meu namorado demora muito pra chegar ao orgasmo e isso me incomoda. Você acha que praticar Ney as preliminares ajudaria? Sim, as preliminares elas ajudam porque elas produzem o citocínio, o citocínio é um órgão importante pro orgasmo, mas você também pode fazer técnicas de massagem tantricamente, tá bom? Utilizar o vibrador na glândula do homem, porque assim como o clitóris tá desensibilizado, às vezes o pênis ele tem uma desensibilização e daí ele tem uma dificuldade pra alcançar o orgasmo, é mais raro isso, né? Cerca de 10% dos homens que vão ter essa dificuldade. Então passar esse vibrador no contorno da glândula e pode deixar ele paradinho aí na entradinha do freio no pênis e então uma montanha aqui parada com a outra mão que eu vou fazendo movimentos no pênis, tá? Sente compressão quando eu subo e caio quando eu desço e daí isso vai fazendo com que ele sensibiliza mais o pênis e vai fazendo com que ele ejacule com mais facilidade, tá bom? Essa técnica é só pra quem tem dificuldade pra ejacular, homem que tem dificuldade pra ejacular.